O Didi, não dá carrinho não cara. Vem pra carrinho não, vóvó. Amarelo isso, vóvó. Vigar nossas vidas, você e eu. Que bom passar. Ah, tem banho tomou, Didi. Tá cheio, hein. Tô sempre na passada, me respeita, gafai. Vá onde esse jeito aí? Ah, eu vou lá conhecer os pais da minha namorada, né, pô. Ah, hoje é namorada, né, conheci outro namorado já. Tá certo. Não vai mentir pros velhos, hein. Não vai mentir pros velhos. Só vou falar a verdade sobre a minha pessoa. Só vou falar o meu talento. Quero saber que mentira tu contou pra ela que ela te convidou pra ir na casa dela já. Mentira, que mentira esse cara é invejoso. Tá, dá licença que agora eu vou lá meter a passada no amor. Ah, então boa sorte lá. Será que ela tem uma irmã? Você e eu... Se ela tiver uma irmã sem panturrilha, ela te apresenta. Ah, tá baguado, né, tá baguado. Vai me deneguei, é sério, então. Mentinho, quero ser que tem um tipo... Ah, continua isso, não vai na carrinha, cara, mas joga grandinho aqui. Chua, chua, pô. Amarelo, juizó. Toda hora. Chuta! Só não me gué, só não me gué, que que é isso, leguelé? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, leguelé? É o quê, papai? Foi baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o... Nossa, nossa. Moça, moça, tudo bem? Tudo. Nossa, que linda você é. Com todo respeito, né? Só podia me dar uma informação? Pode falar. Qual é o caminho mais fácil pra eu chegar no teu coração? Sai daí. Ô, gatinha, espera aí. Vem conhecer a minha passada aqui. Segura, né? Porra, desculpa, desculpa. Pô, desculpa o quê? Tu jogou aonde? Porra, que que é isso, cara? Que falta de educação é essa, rapaz? Que falta de educação? Ainda bem como é um seguro de vida de milhões, né? Meu Deus do céu. Pô, cara, andando na rua enquanto os juvenil aí. Pô, Juvena. Ah, segura. Pô, cara, vem trombar comigo dentro de campo. Aí, ó. A parede aqui, ó. A parede. Ó, o pivozão que eu faço, ó. Ha. Ah, não, né, parede. É aqui, é aqui. Gostinho, né, gostinho. Gostinho, né? Gostinho. 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 Porra. Gostinho. 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 Entra. Oi, tudo bem? Tava morrendo de saudade. Meu coração tava... Sabe que meu coração não é acostumado a bater acelerado, velho? Porque eu sou um cara muito tranquilo, sabe? Ainda mais na frente do gol. Aí o coração quase para de bater, velho. Nossa. Mas vamos entrar. Vamos, vamos. Por favor. Por favor. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Excuse me. Essa é eu também. Eu falo agora os idiomas, né? Tá sozinha? Não, a minha irmã e meu pai deram uma saídinha. Ah, tá. Eu vou demorar, será? Olha, não sei. Saíram. Não tem hora pra chegar. Opa, coisa boa, né? E aí, Chan? Encontrou fácil aqui, hein? Sim, sim. Bem tranquilo. Só o bairro aí, né? Tem umas pessoas que eu vou te falar, né? É? Cara, trombei com um cara ali. Não, o cara chegou me jogando cotovelo. Não, achou que tava te jogando. Nossa, que estranho. O bairro é bem tranquilo. Não, ele bateu na parede aqui, né? Bateu na parede e quase caiu, né? Não é, não? Não, mas... Vamos falar da gente, né? Pois é, então nós temos que ir por parte, né? Ah, claro. Tu tem que falar com o meu pai também. Sim. Ah, mas ele vai aceitar, né? Porque qual pai que não quer ver a filha namorando um jogador, né? É que ele é meio brabo. É? Ah, não, tem que ver. Estressado, assim. Não, a cada zagueiro que eu joguei, que os caras querem meter uma passada aí, aí eles tem que dar uma segurada também, né? Jogou, jogou muito pra se estressar, né? Então tem que ver com ele agora, né? E ainda mais com o gerro dele, né? Não, mas vai dar tudo certo. Vai dar certo. Vai sim. Tá, e afinal o que tu faz? Eu faço gol. Eu sou jogador. Ah, tu é jogador? É, eu sou jogador. Aí, nossa, minha história é muito longa, né? Se eu te contar tudo aqui, vem dizer que eu vou ter que morar contigo aí pra contar toda a minha história, né? Mas faço gol. Faço gol. O mais importante, né? Faço gol. Não, mas sou jogador, passei por vários clubes, né? Na verdade era pra eu estar na Europa já. Mas daí devido a lesões, né? Também empresários, sabe como é que é, né? Sim, é complicado viver de jogador, né? É, é difícil. É difícil pra quem não tem o dom, né? Pra eu que nasci com o dom, é só Deus, é fácil, né? É aquela coisa, quem me vê jogando pensa que o futebol é fácil, né? Sim. Porque eu tenho muitos talentos, né? Mas eu sempre gosto de ser humilde, né? Sim, eu vejo. É, mas enfim, agora eu tô aqui, tenho várias propostas, né? Várias propostas, né? E uma das propostas também, além do futebol, é seguir uma vida contigo, né? Sim. Sabe como é que é, né? Que sabe a gente aí. Tá, então vamos com calma, tem que mais calma, né? Vai bem assim. Né, nós vamos. Ah, onde é que é o banheiro? É, aqui. Eu vou rapidinho ali, tá? Senti o banheiro. Senti o banheiro. Senti o banheiro. Senti o banheiro. Ai, não acredito. Senti o banheiro cantando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tanta mulher na rua foi estar em cima dela, né? Doidos esses homens. Tô explodindo de raio. Ui. Olha, hoje, que dia, que dia. Nossa, o que que deu, pai? Tu acredita que encontrei um mau caráter, grosseiro, filha de uma ali na rua? Não acredito. Acho que desce, eu escapei, né? As pessoas não tem, metido a boleira, jogador, que é... Ai, eu não acredito, cara. Deixa eu ver nem o meu pai dela. Meu Deus. Acho que eu vou deixar morar no banheiro. Vou preparar o churrasco pra nós agora, que eu me sigo nas paletas dele. Olha, é incrível. Vou lá pra cima, preparar o meu churrasco pra mim e me acabar um pouco. Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Não sei mais. Tá bem? Oi, vai, amor. Ah, me deu uma câimbra na panturrilha. Rapaz, tu tá suando. Ah, tu ia falar que esses vasos do Brasil aqui é diferente, né? Ah, sim, diferente. Um pouquinho mais barro. Aí, né? Acabou. Sim, sim. Vamos lá. Vem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem. Sim, vamos. Vem. 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 Vamo, né? Pô, o que que foi? Não, nada, nada. Um pouquinho abafado, né? Que eu tô acostumado com a NED, né? Nossa, mas tá suando. Não, não. Mas tá nervoso? Não, não. Que isso. Tô... É... Eu tenho que... O que que deu? Eu tenho que ir embora, que eu tenho um jogo importante amanhã. Aí eu tenho que ir embora, né? Vai lá. Mas que... Que que esse cara tá fazendo aqui? Esse é um sapato que eu botei lá na rua. Que que é um sapato? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu te pego. Eu te pego. Eu te pego. Nunca mais volte aqui se eu sei ver agora. Não, não, não. 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 Minha filha, como é que tu me traz um cara daquele pra dentro de casa? Pai, eu conheci ele no mercado. Parecia um sujeito do bem, legal. Mas o que que ele faz da vida? Ele me disse que ele é jogador de futebol. Me contou toda a história dele, que jogador... Daquele tamanho? Impossível. Só se ele comer uma bola. Meu Deus. Não tem como isso. Se eu pego ele hoje... Hoje o churrasco ia ser porco no rolete.